Fala, eu sou Alexandre Matias, começando mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho. Tem sempre dois vídeos aqui no canal e tenho o maior prazer de receber o mestre e compadre Maurício Pereira. Fala, seu Maurício. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bem. Tentando entender o que é a mesma coisa que enxugar gelo. Vou começar com um clichê, eu não posso reclamar. Tenho um teto de alvenaria e comida na minha frente, então não posso reclamar. Porque eu acho que a situação social é dramática. Então, dentro de eu não posso reclamar, exatamente isso, não vou reclamar. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos deixar a conversa fluir. Normalmente, eu puxo sempre o papo. E aí, pandemia, como foi? Se adaptar à quarentena? A Maurício falou, não, não quero falar disso. Então, não vamos falar disso. Embora, faça aqui uma ressalva rápida. Rumo à imunização, né, seu Maurício? Já vacinado. Um braço já foi. Um braço já foi. Essa AstraZeneca, eu vou dizer para vocês que vão tomar AstraZeneca. Eu tenho 61 anos. Eu não sei quando que vai chegar nos mais novos, né? Toma um engove antes, cara, que ela é brava. Sabe aquelas cachaças marvadas? Essa AstraZeneca me jogou no chão como só uma cachaça ruim ou uma dor de corno insuperável poderiam ter feito. Mas como cachaça foi pouco tempo também, né? Hã? Não foi muito tempo. Foi pouco tempo. Só uma ressaca. Uma noite, uma noite. É o preço que você paga, né? Mas isso é normal, que nem outro dia a rádio... Então vamos começar esse freestyle. Vamos embora, vamos embora. Outro dia a Rádio Cultura Brasil... Puta, eu já pensei três coisas com essa Rádio Cultura Brasil. Eles estão mudando de dial, porque o dial alargou para os cantos. Na minha imagem nem cabe, né? Mas o menino da rádio lá me pediu para dar um oi sobre a rádio alargar o dial e tal. A rádio foi do AM para o FM, a rádio de música brasileira, tradicional aqui de São Paulo. E ele falou, ó, faz um convidando o público para ouvir a Cultura Brasil no FM e faz uma gravação para a gente pôr na rádio sobre vacina, né? E aí eu comecei a falar, ó, pessoal, é importante se vacinar, vamos se vacinar. Aí no meio da fala eu falei, porque, pô, você vai dizer que vocês estão medo de tomar uma picada. Meu, a gente que é brasileiro, aqui é um país que tem uma excelência na vacinação. A gente já tomou picada mil vezes, tomou BCG, tomou... Eu tomei meningite na escola, no tempo da ditadura. Meu, a ditadura vacinou meningite. Foram milhões de pessoas. Tomei febre amarela, tomei partida, tomei um monte de coisa. Tem algumas até que eu esqueci de tomar a segunda dose. E eu tomei a de gripe a primeira vez. Minha mulher trabalha em escola. Então, lá onde ela trabalha, eles vacinam todo mundo. Porque numa escola, é uma escola grande, tem 3 mil pessoas, entre funcionários, famílias, crianças, né? Eles lá vacinam sempre. A escola vacina todos os funcionários. E, às vezes, as famílias também. Então, uns 5 anos atrás, eu tomei essa vacina da gripe. Essa outra tem a da Covid e tem a tal da gripe que a gente não pode tomar junto, né? Que eu já tomei esse ano. H1N1. Primeira vez que eu tomei... Se não me engano, é o resquício da pandemia do século passado, né? Sabe que eu não sei de onde ela vem? Eu acho que é isso. Eu posso estar falando bobagem. Mas a gente toma uma vacina hoje, que é justamente o coronavírus dos anos 10, do século 20. Mas, enfim... É mesmo. Bom, pode até ser. O fato é que a primeira H1N1 que eu tomei, cara, eu peguei uma gripe, assim, dessas que você não pega... As outras você não toma, não pega mais. Eu até fiquei meio bronqueado, porque eu não gosto de pegar gripe, porque eu trabalho com a voz e não posso ficar gripada. Aí, mas... Aí, especialmente desde que começou a Covid, eu tomei todas as vezes, tal, pra gente saber o que é gripe e o que é Covid, né? Então, tem que tomar as duas mesmo. E aí já não deu mais efeito colateral. Então, vacina dá efeito. Isso é normal. Quando eu era pequeno, eu lembro que tomava varíola. Dava muito essa quando eu era pequeno. Ela dava uma febre e tal. Então, é isso. Um braço já foi. Agora, daqui três meses vai o outro. A AstraZeneca. O que vier, eu traço. Agora tem que ser a AstraZeneca de novo. Claro, né? Claro. Tem muita gente que misturou as duas, né? E desperdiçou. Mas é isso. Então, mas por que a gente estava na vacina mesmo? Porque eu estava só fazendo esse parêntese pandêmico pra falar do que a gente quiser falar. E aí eu já te pergunto. Uma vez imunizado, planos pra 2021? Ó, primeira coisa que eu quero fazer, já que eu tomei a primeira dose, o Tonho Penhasco também tomou, a gente estava na penúria, na miséria humana de ensaiar um disco por telefone. Só é possível porque o Tonho Penhasco é uma criatura que usa a palavra especular no sentido filosófico. Especular pra ele é pensar longe do corpo. É a espírito desprender da matéria. Então, é assim que a gente está ensaiando esse disco. Eu quero registrar o meu trabalho da estrada com o Tonho, que se chama na estrada do outono micro e que talvez se chame só micro, porque agora não é só o outono. Então, a gente pegou dez músicas e é mais pra registrar pro público esse jeito de eu cantar por causa que é derivado do jeito dele tocar, que é um cara que tem uma abordagem na guitarra muito diferente. E a gente chegou a ensaiar um pouquinho presencial na garagem aqui de casa, aí fechou, a gente foi pro telefone pra não perder o contato. Duas vezes por semana, falando das músicas, ele toca lá e fala pô, o que aconteceu aí? Vamos ver, vamos checar andamento. E essa frase é a viagem da Marlene. Mas vale aí uma ressalva rápida, porque tu já tinha me contado sobre isso, que a gente não tá falando de celular, de WhatsApp, de Zoom. O velho telefone, aquele telefone que antigamente ligava pra casa das pessoas, telefone fixo mesmo? Telefone fixo. Aí o meu telefone fixo fez o favor de quebrar. E aí a gente foi pro celular, mas não ligação de WhatsApp, ligação de telefone. E aí você tava comentando do delay, né? Porque o delay do WhatsApp é maior do que... O delay do telefone existe, óbvio, né? Não dá pra ser simultâneo, mas ele é mais plausível, né? O WhatsApp é um delay maior, o celular é um pouquinho menor e o fixo é um pouquinho menor. O fixo ainda é menos. Mas aconteceu uma coisa gozada da última vez que a gente se falou. Quando eu e o Tony começamos a ensaiar pelo telefone, as músicas estavam num estado mais grosseiro. Então, depois de três semanas, a gente burilou elas mentalmente, aí não dá mais pra você tocar sem se encontrar. Porque aí são coisas muito mínimas, são detalhes muito preciosos, não dá mais. O delay é um problema. É. Então, aí agora acabou. A gente tá chegando... Ainda bem que a gente vacinou a primeira, que realmente a gente chegou num ponto que não dá mais pra ensaiar por telefone. Tudo que a gente tinha que discutir sobre, a gente discutiu. Mas gravar tu não gravou, né? Eu falei pra você gravar, tinha que gravar. Não é um ensaio. Meu Deus me livre. No primeiro dia eu tentei. Alguma coisa não funcionou, que a gente não conseguiu gravar os dois. Aí, sabe burro criado solto em pasto analógico, né? Aí eu falei, foda-se, foda-se. Não é da conta de ninguém que eu tô falando com o Tony. Vai que a gente fala mal do Bolsonaro. Ninguém precisa saber disso. Claro, claro. Falar mal do Bolsonaro, tudo bem, né? Tem outras questões. Eu tenho uma bronca desse Bolsonaro aí. Fora tudo. A gente tem um ensaio de duas horas. É que agora a gente fez um pacto entre a gente, eu e o Tony. Mas muitas vezes você encontra um amigo no telefone. Você gasta, de uma hora de conversa, você gasta 40 minutos falando da situação política do país. Às vezes, no fim, quando você vai desligar, você fala, e aí, você tá bom? Como é que estão os seus filhos? Tua mulher, tuas minas, teus manos? O que você tá fazendo? O que você fez? Você tá triste? Você tá contente? Cara, a gente tá possuído. A gente dá bolha, né? A gente tá possuído. Na rua, no mundo real, eu não sei. Mas, certamente, é um assunto. Eu não acho que é propriamente possuído. Eu acho que eu gosto de usar muito essa metáfora que a gente tá vivendo o sonho deles, que é o nosso pesadelo. E aí tem um ponto importante nisso que você tá falando, que é como a gente deixou isso entrar na nossa rotina. E tem muita gente que se desconecta 100%. Ele fala, não quero mais saber de notícia, vou desligar. E tem gente que consegue, o que, pra mim, é, ao mesmo tempo, assustador, no sentido de, como assim você consegue parar de acompanhar o noticiário? Eu entendo que, tipo, tem muitos amigos meus que pararam de acompanhar isso nas redes sociais, deletaram algumas contas, ou fizeram filtros e tal, pra ir só lá, eu assisto TV numa determinada hora, entro no site tal e tal, entro no canal do YouTube do fulano de ciclano. Mas não fica essa coisa contínua, né? E aí isso vale tanto pra questão política do Bolsonaro, quanto pra questão da pandemia, independente das duas coisas estarem juntas, né? A gente não tá falando nem só do Bolsonaro falando sobre política e de pandemia, nem tá falando, às vezes, só da pandemia, às vezes, só do Bolsonaro, ou, às vezes, das duas coisas juntas. E aqui estamos nós discutindo isso. Então, faço aqui um outro pacto, que é, uma vez que a gente já não ia falar sobre quarentena e pandemia, vamos tentar não falar sobre Bolsonaro, porque, assim, um dos motivos que me fizeram criar esse canal é justamente fazer com que a gente mude um pouco a discussão. Por mais que, ah, beleza, muito do que a gente fala aqui, do que eu falo, tanto com quem apresenta os programas comigo, quanto com os meus entrevistados, tá, de alguma forma, ligado à bolha, essa questão da bolha, ela também sai da bolha, né? A gente já viveu épocas diferentes e, assim, pequenas vitórias que foram sendo conseguidas em determinados momentos, que parecia que, não, isso aqui só vai ficar nesse determinado lugar, né? E aí a coisa é completamente assimilada por outras pessoas. Então, vamos sonhar outros sonhos, vamos pensar em outro futuro para não ficar só patinando nesse mar de lama que a gente já está, né? Que símbolo você é, que você é assim otimista na minha frente? Capricórnio. Capricórnio é o melhor de todos. Meu, é por isso que você trabalha assim, que só tem um monte de coisa atrás de você. Minha avó era de Capricórnio. Meu, que capacidade de produzir que um Capricórnio tem. E olha que eu entendo pouco de Zodíaco. É, eu também entendo pouco, mas sempre colocam isso, né? Livre Associação. Quando era pequeno, meu pai... Hã? Diga. Não, não, não. Deu um delay, mas tudo bem. Agora estou ouvindo. Livre Associação. Meu pai sempre trabalhou em agência de propaganda. Então, os publicitários... Hoje em dia, não sei. Meu pai aposentou faz tempo, já morreu e tal. Eles traziam revistas. As editoras mandavam revistas de cortesia. E o meu pai gostava de ler muito a imprensa. Então, ele assinava... Ele tinha um trato com o jornaleiro. O cara deixava o Jornal da Tarde ali em casa, que no começo era um jornal revista. E o meu pai comprava o Pasquim. Na virada do começo dos anos 70, né? Então, a gente era pequeno e o Pasquim. As coisas do Ziraldo, Jeremias, o Bom... E eu estou falando isso porque eu, como escorpião, eu sou igual a um personagem do Jaguar que tinha no Pasquim. Que era um buraco. Tinha aquele ratinho sigmude, né? E aí tinha um buraco que chamava Fossa da Tânia. Então, eu sou a Tânia. É que eu já fiz muita análise. E a minha mulher taurina, que é o signo oposto... Eu só entendo de quatro ou cinco signos, que são os que vêm na minha frente. E eu devo falar muita besteira. Mas, signo... Não tem aquela música do Caetano? Ficou um papo de otário, um papo que acendo bom. Ficou um papo de... Alguém perguntar o meu signo. Signo nenhum. Escorpião, sagitário, etc e tal, né? Então, signo é um papo bom, igual conversar de futebol, de cinema e de sei lá mais o quê. Então, na minha crendice zodiacal, eu sou a Tânia do buraco. Mas, contextualiza aí. O que era esse personagem? Esse personagem, assim... Era um buraco... Chamava Fossa da Tânia, o buraco onde ela morava. Então, era uma cara que vivia na fossa, arranhetando. Eu não faço tempo que eu não vejo isso aí. Então, os personagens passavam em cima, no quadrinho do Jaguar, e a Tânia mandava os recados lá de baixo, recados pessimistas. Só saiu o balão. Só saiu o balão, é. Aí, então, vamos dizer que eu sou um cara... Eu não sou um pessimista empedernido, mas eu sou realista em excesso. O que, na prática, é quase um pessimista empedernido. Mas aí, minha mulher é de touro. Touro é o oposto de escorpião. Quando ela... A gente tem uma longa relação. E nós temos a liberdade de se dar a cartão amarelo, quando a coisa periclita, né? Em algum momento do meu pessimismo empedernido, ela me deu um cartão amarelo. Um cartão amarelo em vários sentidos. Um no sentido de isso não faz bem para você. Um. O outro é isso não faz bem para mim. E o outro é isso não faz bem. Taulinos são diferentes, cara. Taulinos funcionam com a pele. Não sei bem como é isso. E eu pensei, é verdade. Depois que a gente fica adulto, ninguém tem culpa das viagens da cabeça da gente. A gente tem que pagar o nosso preço. Então, lá fui eu para a psicanálise. E tem sido legal. A gente sofre para cacete. Com o tempo, você vai ficando mais forte. E na psicanálise é igual fazer pilates. Você ganha musculatura. Massa. Você ganha massa. Massa para ser afetivamente mais resistente. Uma dessas coisas é... Às vezes, eu acho que um pouco do pessimismo é você fazer uma coisa 20 vezes e desanimar. Então, é a falta de hábito que a gente tem que trabalhar para a vida andar para frente. Total. Tem que trabalhar fisicamente, financeiramente e afetivamente. E internamente. Com a paciência, com a perseverança, com o ego grande que a gente tem. A gente que é da bolha tem um egaço. E depois que inventaram a rede social, todo mundo tem um mega ego. Depois que o puto inventou a câmera de trás do celular, o ego cresceu. Quando o celular só tinha a câmera da frente, aqueles Nokiazinhos, que para você tirar um selfie, você tinha que virar. E metade das vezes, você não acertava a sua própria cara. Então, a câmera de selfie multiplicou o ego da gente por mil. Total. E tornou a gente muito mais mimado. A gente se acha para caralho. E isso, eu acho que a gente se achar para caralho, e aí você sai na rua e você não é tudo aquilo, pode ser que isso te deixe pessimista. Total. Enfim, tudo isso para dizer que eu já não sou mais nem tão pessimista, nem tão empedernido. E o meu realismo está sujeito a chuvas e trovoadas. Porque num mundo como esse, estão acontecendo coisas que... Por exemplo, ontem, ontem ou hoje, sei lá, eu vi um pedaço do Jornal Nacional. E eu estava vendo os bombardeios de Israel e do Hamas, eles trocando bomba. E Israel tem um sistema de defesa que não passa nada lá. Quando o míssil do Hamas vem, eles abatem o míssil no ar. Cara, isso é muito louco. O grau de coisas, de ficção científica que a gente está vivendo... Total. É muito louco. A pandemia tem um dado, que é social. Uma pandemia dessa acontece se o meio ambiente está muito detonado e se tem um desnível de pobreza com riqueza muito grande. Porque você tem condição sanitária ruim, você tem gente mal alimentada, você tem aglomerações que são despropositadas. Uma coisa... Às vezes tem cem caras em poucos metros quadrados. No ônibus ou na maneira de morar. Aí o cara não tem esgoto, não tem... Ninguém vive em condições ruins porque quer. Então, tem um lado dessa pandemia que ele é fruto da vida material que a gente vive, de muitos séculos de concentração de renda e escambau. Mas tem um lado que é maluco. Outro dia eu li em algum lugar que talvez tenha vazado mesmo de um laboratório. Eu vi essa história. É um americano que falou isso. Eu já estou vendo um monte de gente debatendo isso. Eu acho que eu entendo a necessidade de tentar buscar um... Vamos tentar descobrir isso. Mas acho que tudo isso é muito novo. E o momento que a gente está vivendo... Não sei se essas discussões acrescentam muito. E aí é isso. Vazou de um laboratório, mas vazou de um laboratório mesmo. E aí vazou da China. E aí cai todo esse papo. Ah, vá China. Meu, espera aí. Nós estamos caindo de novo na pandemia. E vamos desbaratinar desse papo de pessimismo. Que isso não vai dar boa coisa. Porque pessimismo vai lembrar a situação política do Brasil, que vai cair em pandemia e situação política. Pessimismo está varrendo aqui da nossa conversa. Com certeza. Mas voltando, então, ao seu micro, junto com o Tonho. Então a ideia é fazer um disco em cima do teu repertório, baseado em como o Tonho te inspirou. Fala mais um pouco disso. Fala o que é o Tonho como guitarrista e como ele acabou influenciando o teu jeito de cantar, o teu jeito de compor. Olha, é engraçado porque no dia 7 de maio, 7 de maio, sexta-feira, 7 de maio, saiu uma... Eu vou conversar um pouco sobre essas sessions e as minhas parcerias. A luz disso que eu estou fazendo com o Tonho e dessa session que saiu chamada Fábrica do Som Sessions, do Bananada, que são quatro canções que eu gravei com o Daniel Zafran em 2015, quando eu fui tocar no Bananada lá. De onde eu começo? Vou começar sobre o meu jeito de cantar. Até eu virar músico, até algum acaso, quando eu estava nos Mulheres Negras, me obrigar a cantar, eu nunca abri a boca para cantar. Se você perguntar aqui em casa quem cantou para os meus filhos, eu não fui. A minha mulher cantou para eles dormirem. Eu contava história, mas cantar não cantava. A minha mãe, quando me viu na frente do microfone cantando, mesmo depois dos Mulheres Negras, ela falou para mim, meu, você canta? É assim. Eu não sou um cara... Eu não canto, não canto de brincadeira. De vez em quando eu canto. Meus filhos dão até risada de mim quando eu canto fora do microfone. Então, eu não sou cantor. Por DNA, não sou cantor. Aí, eu tenho uma carreira atípica. Eu comecei aos 25 anos. Eu comecei tocando com o André Abujan, que decididamente não é um troço típico. Mulheres Negras era uma banda completamente fora do esquadro. Então, o canto que eu praticava lá, ele era um canto... Imagina que um personagem de mangá cantasse. É isso. Eu era um personagem de mangá. Um canto cênico. Cênico é... O canto cênico é... Curtas metragens, teatro, circo. É isso. E a mesma coisa do André, né? Então, eu não estava a serviço. Sim. O André tem um DNA mais de músico que eu. Sim, sim. Mas ele é um original... Então, as mulheres, o canto de vocês dois era essencialmente cênico. Total, total. O DNA do André é... Metade ele é um maestro, tipo Mozart, que é no que ele se formou. E a outra metade, ele é um cara que joga videogame escondido, do dono da loja do vídeo. Porque antigamente, se ele pagava, ia no fliperama jogar. Ele é isso. O André é fliper com Mozart. Isso é o André. E tem o Império do Pai, né? Não dá para... É, é, é. Flipper com Mozart, que você fecha dentro de um livro do Bertolt Brecht, assim, para ele secar, igual uma pétala de rosa. Mais ou menos isso. Então, lá no Mulheres, era um canto que ele não tinha a ver com o Francisco Alves, com o Roberto Carlos. É, com a canção. Isso. Com a canção e o jeito dela ser cantada. Aí, acabou lá o Mulheres em 91. Eu escrevi, bem ou mal, escrevia canções, né? Não sendo mais uma mulher negra, eu caí no mundo linear. É como se eu fosse um super-herói com um monte de poderes e eu passei a ser um humano. A minha saída do Mulheres me lembra... Lembra um filme do... Ai, como é o nome daquele... Ai, o que fez Pina. Como é o nome dele? Aquele filme que chama Asas sobre Berlim. Como é que trabalha o Bruno Gans? Que o cara era anjo. Asas do Desejo. Existe para namorar. Asas do Desejo. Vim Vendes. Vim Vendes. Oh! Oh! Mas calçou, né? Eu me sentia... Você viu? Eu falei a beleza da gente se achar, né? Eu me sentia aquele personagem. Ele era anjo no Mulheres Negras, eu era um anjo, voava, tocava de ponta cabeça, falava merda, me achava um gênio. Sensacional. Fazia tudo errado e era um darling. Eu e o André, a gente desfrutou muito daquele período de darling, né? Meu, no dia seguinte que acabou Mulheres Negras, sabe quando o Adão saiu do paraíso, assim, e ele foi pegar uma maçã na macieira e Deus falou, ah, ah, tem que pagar, meu véi. Aí o Adão deve ter falado para Deus, como assim, meu véi? Não era Adão, grande Adão? Não. Aqui, tá ligado? Aqui é outra parada, véi. Se vira, né? Entre outras coisas que eu tive que me virar, eu descobri que não era a darling, eu descobri que eu não estava mais na Warner, que não era tudo tão fácil com as mulheres. E quando caiu um microfone na minha frente, eu descobri que eu não sabia exatamente cantar. Eu tinha um trato com um texto muito forte, então eu sei decupar textos e botar eles na oralidade, né? Agora, aquela coisa de cantar, por exemplo, eu não conseguia cantar uma nota longa. Eu vi um Roberto Carlos da Vida cantando, eu sei que outro deve estar pensando ao seu ouvido. Falei, caralho, como eles fazem a nota longa? Para piorar, no meu primeiro disco, depois do Mulheres, eu fiz uma música chamada Balanga and Dance. Para mim, é a minha música naquele disco. A música é de cinco por quatro, e é uma metralha. É justo para se lamentar, a gente abrir mão de segundos preciosos, que talvez nos trouxessem direto um para o outro, né? Você não precisa saber cantar, você precisa saber, você pode ser um locutor do Jockey Club, e você canta essa música, né? Então, eram músicas muito fora do padrão. Aí, em 92, eu lancei o disco em 95, mas já estava na estrada desde 92. Eu não conseguia gravar, né? Aí, eu trabalhei, pintou um trampo, sem querer, no fanzine da TV Cultura, que era um programa do Marcelo Rubenspa, um talk show, que tinha uma banda que cantava duas músicas que tinham a ver com o assunto do show. E eu era um dos cantores. Então, em dois anos lá, o programa diário, eu cantei umas 600 músicas. Aí, foi a escola, porque eu ouvia o Mário Reis, ó, o Mário Reis cantou assim, nós vamos fazer um arranjo mais assado, era o Fernando Salenho, diretor musical, a banda mais pesada, né? Ó, agora nós vamos cantar uma música do Roberto Carlos, Esculta Original. Hoje, nós vamos cantar Luiz Melodi, Esculta Original. Hoje, nós vamos cantar o Amado Batista, Esculta Original. Então, eu tive dois anos de prática diária de ouvir o original e cantar, ouvir o original e cantar. Isso antes do disco. É, mas o repertório do disco já estava pronto. O disco só não saía porque eu não tinha dinheiro. E eu era chucro demais para fazer uma lei de incentivo. Aliás, eu acho que nem tinha lei de incentivo em São Paulo, exatamente. Porque eu lembro que todos os meus amigos do Brasil inteiro lançavam os discos por leis de incentivo. Curitiba, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte. Aqui em São Paulo, eu não lembro de ter isso. De qualquer modo. Eu fui aprendendo como é que era a tradição do canto. Fui estudando o canto, dando uma retificada, uma acertadinha leve. Porque eu também não queria perder a estranheza da minha voz. Esse esquema industrial. Não é o melhor jeito. Depois que você é velho... É um exercício físico também, né? Sim. Eu perdi a voz muitas vezes durante o ano. Por estresse. Porque no fanzine, assim, chegava às duas da tarde, ia para o camarim, se trocava, não sei o quê. Aí tinha duas horas de passagem de som, porque a gente tinha que quase que aprender a música durante a tarde. Aí voltava, se trocava de uma vez, começava o programa, uma hora ao vivo, puta estresse. Você errava uma coisa, o diretor já mandava você tomar no cu lá no alto-falante do estúdio. Tinha público na frente, então não tinha duas chances. E as músicas eram cortadas pela metade. Então, vamos dizer, se uma canção tem três minutos, lá no fanzine ela tinha um minuto. Porque ela não tinha introdução, não tinha o solo no meio e não tinha as repetições. É o tempo de você fazer a música, pá, corta, vai para o Marcelo Rubens Paiva, que era o comandante. E geralmente era assim. A banda batia um dominante, que é o acorde do quinto grau com a sétima. Quando bate ele, você sabe qual é a tônica do acorde, você sai cantando. Então, foram dois anos que qualquer dominante que eu escutasse, eu saia cantando alguma coisa. Eu estava um robô cantor. Então, foi muito legal. Eu fui desvirginado daquela minha dureza de não cantor. Perdi medo da câmera, perdi medo do microfone, perdi medo de cantar. Mas, no meu trabalho autoral, eu continuava um pouco esquisito. Fazendo músicas em cinco, formatos que nem sempre tem a quadratura. A gente no Ocidente, para quem está ouvindo em casa, quadratura é filha muito do blues. Mas não só. O quatro é um número mágico no Ocidente. Quatro compassos de quatro tempos, eles são a introdução. Aí tem quatro ou oito da parte A, mais quatro ou oito da parte B. Aí tem um refrão de quatro ou oito. Aí tem quatro, oito, dezesseis ou trinta e dois. É o blues. O blues são trinta e dois compassos. O blues é muito um formato do Ocidente. Então, as minhas músicas não eram assim. Às vezes, elas tinham parte A, B, C, D, Z. Às vezes, de vez em quando. Então, eu cantava essas coisas esquisitas. Só lembrando o público, eu estou dando toda essa volta gigante para explicar sobre onde o Tonho Penhasco me... Eu estou ciente. Não vou deixar sem barulho. Não vou lembrar, né? É. Pois, então, aí, outra casualidade do mundo moderno, eu conheci o Daniel Zafran e fiz mais uma safra de canções assimétricas, que está no Mergulhar na Surpresa. Com o Zafran, eu já fui obrigado a cantar. O Zafran é um grande acompanhador de cantores. Assim como ele me acompanhou, ele acompanhou outras pessoas. A Laura Finocchiaro, ele acompanhou... Eu não vou lembrar agora, mas ele já tinha uma coisa de acompanhar a cantora. Ele fazia piano bar na noite. Então, o cara que tem o jazz e o piano solo, que também é uma coisa atípica, porque pianistas são criados em bandas, no pop. Então, ele tinha essa coisa de conhecer standards e tocar sozinho de noite e de acompanhar cantores. E de... É um canhoto malucão, 200 por hora, geminiano. Desculpa, está tão Zorionara aqui hoje. Depois, se vocês precisarem saber quem é a Zorionara, vocês entram no Google, está legal? Quem não tem idade para saber quem é a Zorionara. Ela morreu ano passado, se não me engano. Então, o Zafran conseguia. A gente tocou muito. E a gente esquentou o nosso disco com shows na rua, que era um projeto que a Irundina tinha, que ela me dava 500 contos e falava... Hoje você toca na... Ela, não. Secretaria de Cultura, né? Ó, o show é na Praça da Sé. Vai lá, toca meia hora e vai embora. Eu montei um peazinho, ia lá com o Daniel, um fio comprido que era tomada, a gente fazia o show. Então, a gente fez muito, 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 muito isso. E o Daniel já me antecipava. E eu fui aprendendo a... Continuei a cantar músicas esquisitas, dessa vez com um pianista que estava a meu serviço. Então, ele respirava muito em função do meu canto, da minha poesia. E eu ainda tinha muito a coisa elétrica que vinha do Mulheres Negras. Então, eu trocava muito rápido com a plateia. E o Daniel empurrava isso. Então, o Daniel tinha a velocidade dos Mulheres Negras. Aquele mesmo 200 por hora que eram Mulheres, que eu cantava, improvisava, até nesse fim de semana que morreu o Cassiano, super ídolo, né? O cara, a gente está falando de canção. O Cassiano fazia uma canção dentro do formato tradicional, mas quase fora, com umas harmonias mais loucas. De vez em quando, ele quebrava mesmo a quadratura. E um jeito de cantar que ele trouxe do sol e uns caminhos diferentes, umas letras meio loucas e tal. Depois o Cassiano morreu. E eu achei um arquivo de áudio, eu e o Zafran cantando A Lua e Eu. Nossa! Isso é no Supremo, em 2000, que foi uma época que eu fiz muito show que foi da origem ao disco Canções que um dia você já subiu. Era meio que a banda que foi do fanzine, estava comigo e a gente cantava coisas aleatórias. E teve muitos convidados, né? E eu não sei o que aconteceu. Ali parece ser um bis, quer dizer, você está a 300 por hora, depois de uma hora e meia de tocar, aquecidaço, eu falei alguma coisa para o público e falei para o Daniel, soltam o Lua e Eu aí. A gente fazia de um jeito mais biboco. A gente ouvia, piano e voz, mas a gente ouvia a bateria daqueles discos do Charlie Parker, a 200 mil por hora. E aquele dia, casualmente, em vez do Daniel chamar a 200 mil por hora, ele chamou a 300 mil por hora. E eu canto três vezes o coros da música, alucinado, assim, de um jeito que eu não canto mais hoje. Se precisar, eu canto. Mas eu preciso tomar um susto. Então, ali tinha um pianista me antecipando, eu sabendo que eu podia me jogar, como quem se joga num trapézio, o cara ia me pegar de qualquer jeito. E isso é uma coisa de quem toca em duo. A gente fica com outro reflexo. Se a gente tem parceiros muito fortes, e eu com o André, com o Daniel e com o Tonho, esses são parceiros. no circo, o cara que segura o trapezista, ele chama aparador. Eu sei porque uma vez trabalhei com o trapezista. É o aparador. Você pega na mão do cara, a mão do cara parece uma tábua. De tanto que ele passou a vida segurando o trapezista, que fica dando pirueta. Então, eu era o trapezista e o André ou o Daniel ou o Tonho são os aparadores. Então, eu era aparado pelo Daniel. Isso me deu uma coragem de cantor. De saber que eu... Ainda mais que ele estava em função do meu trabalho autoral. Então, eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse, o cara ia me buscar. Então, eu comecei a ser mais ousado como cantor. Mas ainda estava longe da tradição. E de uma outra coisa. E aí que entra o Tonho na história. O Tonho é uma parceria que vem do começo desse século. Toquei muito com ele. Fiz coisas com ele. Ele foi do Turbilhão de Ritmos. Ele fez o Guitarra as Fantasmas contra as Mulheres, que era uma opereta que o Mulheres fez. Ele era meio ídolo meu e do André. Ele foi um professor de guitarra do Tim. Eu lembro que uma vez... Vou fazer um parênteses aqui. Uma vez... O Tim era... Devia ter uns 12 anos, sei lá. O Tonho veio aqui em casa dar aula para o Martim de guitarra. Os dois geminianos. Geminiano, não sei se vocês sabem. Geminiano, o Zafran é, o Tonho é, o Martim é, a Maria Bethânia é, o Paul McCartney é. Geminiano é uma raça musical muito forte. Mas eles viajam, desviajam. Ainda bem que tem um escorpião como eu para trazer os caras para a superfície. Então, o Zafran e o Tonho é típico disso. Aí, eu lembro que... Não sei que ano foi isso. Aconteceu duas coisas num dia. Agora que eu estou lembrando a história. Primeiro, eu entrei no quarto sem querer a aula de guitarra. Tonho Penhasco e Tim Bernardes. Eu entro no quarto sem querer. Ô, desculpa, desculpa. Mas a cena é assim. Imagina a foto. O Tonho olhando para o teto. O Tim olhando para o teto. Eu olhei para os dois e fechei a porta. Falei, bom, isso é uma aula de guitarra de um geminiano, pode ser geminiano. Você pode ter certeza que, se um dia você conversar com o Tim, pergunta como eram as aulas com o Tonho Penhasco. Vou perguntar, sim. Porque conviver com o Tonho estimula muito o intelecto da gente e tira muito a gente do mundo linear. Tanto que essa palavra especular é uma palavra que o Tonho sempre usou. A segunda coisa que aconteceu nesse dia, que eles estavam tendo uma aula de guitarra sem tocar e olhando para o teto, teve um blackout em São Paulo. E aí o Tonho saiu do quarto, um blackout, e aí eu falei, Tonho, vamos aproveitar essa escuridão, vamos sentar ali na frente de casa. Eu peguei duas tacinhas de vinho do Porto, e a gente sentou, como no interior se faz, você põe a cadeira na porta de casa, e nós ficamos. Aí, igual o Tonho fez com o Tim, eles ficaram de guitarra, a gente ficou sentado olhando o céu, porque não tinha luz, estava um blackout, e o céu apareceu estrelado. Em São Paulo não acontece nunca isso. Então eu e o Tonho completamos aquela aula muda deles, sob um blackout, um céu de estrelas, e tomando vinho do Porto. Então tem muita coisa assim com o Tonho. O que é? Então, voltando para o começo da tua pergunta, que já virou uma epopeia aqui, mas se é freestyle, vamos lá. É isso aí. Freestyle. Eu comecei a tocar com o Tonho esse trabalho de dupla. Eu toquei pouco com ele no começo. Eu chamava ele para a gente fazer essa coisa de dupla, quando algum parceiro meu não podia, era uma coisa eventual. Então, por exemplo, o Arranjo de Pramarte, que foi para o disco, Pramarte, que é um samba-canção, um choro bem lento, dolente. A música é minha e do Daniel Zafran. O Tonho está na banda do disco. Mas quem trouxe essa música para o descanso de um samba lento, cantado mesmo, que obriga a gente a cantar como um sambista velho, foi o Tonho. Porque o Daniel, quando ele compôs, sabe aquele samba do Ivan Lins, rápido, samba de piano? Daquele piano Yamaha, aquele piano eletrônico Yamaha, que tinha muito nos anos 90. Não, não é o DX7, é o filho do DX7, é CP70, eu acho que chama. Não sei se é isso, algum pianista lembrar vai falar para a gente. Que era um piano estridente. Quer ver onde está esse piano? Tem um... O César Mariano usou muito, era um piano ardido. Ele era, parecia um piano... Imagina que um piano, em vez dele ter o martelo de feltro batendo na corda de aço, ele tivesse o martelo de vidro batendo no outro vidro. Então ele era pim, pim, pim. Ele era brilhante. Então o Daniel pensou para a Marte, eu vou até cantarolar como era a intro dos Afrâncias. O andamento era rápido. Eu não sei se dá para entender, mas era mil por hora. Como é o Afrân. O Afrân sabe tocar uma balada, mas ele é rock and roll. E o Tonho, com o Tonho virou... Beijar-te e fazer sentido. Até porque o Tonho adaptou o violão de sete cordas, a pronúncia, para o violão de seis. E o Tonho é um cara... Aliás, todos esses caras, quando a gente faz o duo, o que acontece, no Mulheres não tanto, porque a gente tinha as máquinas ajudando a gente. Então lá a gente era mais que um duo. Mas o Afrân e o Tonho, eles acabam fazendo a função de mais de um instrumento num instrumento só. Aí tem várias maneiras do mundo, do músico, fazer isso. O Afrân fazia porque ele era acrobático. Então aquela música que tem no meu disco, Mergulhar na Surpresa, que chama Mergulhar na Surpresa, eu queria ter gravado a música em três takes de piano. Um para o grave, um para o arpejo e um para o agudo. Porque eu pensei, o cara não vai conseguir tocar isso. Isso não foi feito, porque eu escrevi a música no computador. Então eu falei, não, não é feito para humanos tocarem. Só que eu passei a fita para o Daniel, o Daniel apareceu tocando. Nós gravamos de uma vez só. Então o Daniel, pela acrobacia, ele juntava coisas impossíveis. O Daniel ninja. O Tonho faz diferente. O Tonho, em vez de ser três caras ao mesmo tempo, ele abre silêncios, ele abre espaços e ele coloca funções dentro da música. Então, por exemplo, uma música que tem bem a cara do Tonho, porque geralmente nesses últimos dois discos eu fiz a pré-produção com o Tonho. Então a primeira leitura das músicas do Outono Sudeste ou de Para Onde Que Eu Estava Ainda foi eu e o Tonho. Eu tinha ela escrita, a tal uma demo e o Tonho deu a primeira destrinchada. Então a mais que abre o Outono do Sudeste, ela tem uma frase assim. Aqui, cara, eu tenho só numa frase dessa, eu fiz rápido, mas o Tonho, quando ele vai fazer uma frase dessa, ele respira, toma distância, a frase tem um desenho, um tempo e buracos no meio. Pode ser que esses buracos sejam uma alucinação da minha parte, que só eu enxergo os buracos, mas eu canto nessas brechas que o Tonho me dá. Ele me sugere muito silêncio. Então, desde que eu comecei, aí, volta para a vida real, quando eu comecei a fazer o Para Onde Que Eu Estava Indo, como sempre, a gente, às vezes, tem grana para fazer o show com a banda, faz, mas na maioria das vezes, você precisa ir para o interior, para o Rio, para o Nordeste, para não sei aonde, você não tem grana, você faz o show pocket, pequenininho. Então, eu comecei a fazer com o Tonho. Então, o meu trabalho mais frequente com o Tonho, ele surgiu da necessidade de ir para a estrada e não ter grana. Então, a gente viajava, eu, Tonho, eu com um sax e uma mala, o Tonho com uma guitarra e uma sacola. A minha produtora me produzia daqui, alguém no outro lugar produzia de lá, a gente colava tudo, então, dois caras fazem o show. e tá, vamos tocando, fazendo estrada, até aí, normal, era quase uma emergência. Eu sou safo, o Tonho é safo, mas, vamos dizer, os dois primeiros anos desse show micro, ele era um show, toca aqui, canta ali, está feito. Mas, ao mesmo tempo, eu falava para o Tonho, Tonho, eu quero fazer um negócio, você tem paciência para ensaiar? Sim, Tonho tem paciência para ensaiar. Então, eu falei, então, eu quero ensaiar toda quarta-feira de manhã, você pode, quando você pode? Toda quarta-feira de manhã, até o fim dos tempos. Toco, toco. Você imagina, como é, meditação, né? Vamos ensaiar. Por isso que a gente consegue ensaiar por telefone, porque a gente ensaia tem muitas horas. Então, tá. Então, primeiro ano, toca, toca essa muna, já tocamos, mas vamos tocar de novo, toca. Um ano, uma semana, duas semanas, dez semanas, vinte semanas, cinquenta semanas, as mesmas dez, quinze músicas, elas vão aumentando, elas viram vinte e tal. Vamos passar. Eu queria voltar para aquela primeira música lá, porque eu quero experimentar, cantar ela, sem fazer vibrar. vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, desmonta, as mesmas coisas. O fato é que um belo dia, uma bela quarta-feira, cafezinho na frente, um copo d'água, um pedaço de um bolo de fubá, estamos tocando, a mesma coisa, depois de mil vezes, eu cantei, o Tonho tocou, falei, Tonho, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você percebeu que a gente cantou essa música de um modo diferente, ou eu estou pirando, eu dormi mal, estou viajando na mandioca, não, aconteceu alguma coisa, aí toca de novo. O fato é que depois de mil ensaios, mil vezes cantando as mesmas coisas, um belo dia, é como se as músicas começassem a virar imagens na frente da gente, as palavras faziam outro sentido, as frases da guitarra, empurravam o texto para um lugar, eu ia cantar, era como se a guitarra do Tonho fizesse uma frase e me abrisse uma cortina, isso aí, isso vem da repetição, vem do conhecimento de um músico com o outro, se a gente fizesse só show, só palco, talvez acontecesse, mas quando você ensaia muito, no ensaio, você não tem adrenalina, você não tem o público na frente, você está mais ligado um com o outro, é outro, a música está desmontada. E é um ensaio, não é um ensaio que vocês estão fazendo para um show, não, é muito mais um exercício e aí não tem o momento de pensar a música, não que a música tenha uma função, mas na hora que você está ensaiando para um show, você tem aquela meta, fazer o show redondinho, uma vez você tem um ensaio só para expandir a criatividade, você perde esse compromisso com a funcionalidade, entre aspas. Total, total, total. Às vezes a gente até ensaiava para o show também, passava rápido, mas às vezes a gente pegava uma música ou duas e ficava duas horas e meia, essas duas. Às vezes eu pegava uma parteada, uma música, e o Tonho tem paciência para isso, poucos tem. Fala, Tonho, eu quero cantar para Marte até o primeiro break, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui, eu quero fechar o olho e pular para cima. Então ia, às vezes cantava dois compassos, será que eles vão voltar? Mas nós desmontamos o repertório de uma maneira pirada, né? Isso fez a gente se conhecer muito, fez eu entender, eu entender a importância da respiração. Eu sou saxofonista, então uma vez eu fui na Fono e eu cantei um troço para ela, aí eu acho que cantei uma estrofe inteira sem respirar, ela falou, você não respira não? Eu falei, não, eu posso respirar, mas, pô, eu estudei saxofone, se eu quiser, eu metralho duas estrofes sem precisar respirar. Ela falou, tá, mas experimenta respirar, aí isso abriu um mundo novo, por N razões, você cria pausas, pausas dramáticas ou não dramáticas, o diafragma muda de posição, ele tá mais pra cima, então eu tenho uma uniformidade, eu mudo o timbre, a minha mandada de área é X, mas mil coisas, e tem coisas que são, eu posso até te dizer que com mais oxigênio no cérebro, eu canto com maior entendimento, sei lá, deve ter mil coisas, né? então eu comecei a reparar nos lugares de respirar, o Tonho me oferece muito isso, então uma das coisas do Tonho é ele criar espaços, buracos, onde o cantor pode se infiltrar, ele dá brechas pra eu mesmo entender o que eu tô cantando, cara, porque muitas vezes a gente canta, quando eu escrevi aquela música, pô, o cantor canta, eu não sei se a gente entende a letra, meu, não sei se o público entende a letra, presta atenção na letra, às vezes a gente tá cantando e a gente não presta atenção na letra, quando você vai tomar banho no chuveiro e canta uma música qualquer, às vezes você tá cantando no reflexo, você não tá pensando o que aquilo quer dizer, eu sou, eu tô no palco, quanto mais eu souber o que aquilo quer dizer, mais eu posso construir ou destruir aquilo, eu posso inventar em cima daquilo, é que às vezes, no fanzinho acontecia isso, era na pressão, não dava tempo, eu cantava de um jeito na impressão da coisa, eu cantei bem, mandei a música, fui afinado e mandei a letra, nem sempre dava tempo de desmontar e, porque, agora eu vou ser psicodérico, psicodérico não, como é que é o nome disso? É como se eu dissesse pra você, quando você, uma canção, uma letra, quando você faz, eu vou falar um negócio pra você, você não fala pra ninguém, porque eu sou letrista, eu gasto dois anos pra fazer a letra de uma música, no duro, não é a letra que conta a história pras pessoas, não é a letra, às vezes, é, além da letra, são as sílabas batendo, é a velocidade com que você canta, às vezes, é o espalha-fato que você faz, são 500 coisas atuando ao mesmo tempo, que nem um átomo girando, aquela, aquela energia de quebras, de quebra, ela, eu passo essa energia de quebra pro público, a letra é só engrenagem, eu quebro, o linear da vida dele, é engrenagem, que nem, quando eu, se eu falar a palavra império, será que eu lembrei isso por causa da novela? Sei lá, eu falo a palavra império, império pode ter mil significados, pode ser império romano, pode ser Dom Pedro, pode ser a novela da Globo, né, mas eu posso falar aí império, me veio assim, vem outras lembranças na cabeça da gente, já me veio, alguns super-heróis, falavam impérios rex, eu acho que era o príncipe submarino, Namor, da Marvel, quem é, né, você vê quanta coisa vem, simplesmente de você esticar uma palavra, né, por exemplo, essa música minha lá, Balanga and Dance, que é do meu primeiro disco na tradição, que é uma música sobre afeto mal resolvido com a gente mesmo, eu tô aqui analisando o Bestamente, que ela é, que ela é em cinco, ela é manca por natureza, uma música em cinco é assim, um, dois, três, quatro, cinco, um, 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 é manco, só aí, eu já tô passando uma rasteira no público, não é porque eu quero ser bacana e dizer, eu sou um puta sabichão, fiz uma música em cinco, não, é porque eu tô com uma poesia que é toda metralhada, é justo para se lamentar, a gente, blá, 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 a letra metralhada e a música em cinco, elas vão pra cima do público que nem um bombardeio, que nem se eu jogasse pó de mico no público, né, se eu não falasse nada, se eu só fizesse as sílabas, eu já ia ter um efeito forte de desestruturar o público, isso um pouco é psicoacústica, mas eu acho que além da psicoacústica, que é uma ciência que estuda a batida que a música tem lá no subconsciente da gente, mas não é só psicoacústica, eu acho que tem um dado espiritual, você quebra, quebra resistências da matéria, sabe, eu não sou um cara muito místico, mas eu acredito, meu, às vezes eu paro pra pensar, às vezes eu me pego, sabe quando você tá andando na rua e uma coisa que você viu mil vezes te chama atenção? Às vezes eu vejo alguém cantando, eu falo, cara, que puta absurdo alguém cantar, alguém falar uma coisa com notas musicais, é muito, os bichos não fazem, os passarinhos fazem, mas assim, a gente faz intencionalmente, então eu falo pra você, a gente faz intencionalmente, eu podia cantar, a gente faz intencionalmente, é, cara, a gente tem a manha de colocar alturas, vibrações diferentes, ainda isso, se eu fosse um grande místico, porque tem gente que, como é que chama isso aí? Musicoterapia, uma vez eu fui num show do Paulo Moura com um musicoterapeuta lá no Sesc Pompeia, cada tonalidade tem a ver com chacra, então eu não sei bem como isso funciona, mas tem uma atuação, não sei se é no teu subconsciente ou na tua aura, e eu não descarto que a gente tenha tudo isso, aura subconsciente, pele, osso, carne, deve ter tudo, né, a gente pode não acreditar em tudo, mas deve existir tudo, mesmo as coisas que a gente não acredita, né, então, é, tudo isso aqui, toda essa viagem é pra falar de Tonho Penhasco me acompanhando, o Tonho, falei que o Zafran, ele conseguia ser dois caras ao mesmo tempo, como se ele tivesse três mãos ou dezesseis dedos, tal, o Tonho, ele te dá, ele te dá, não são exatamente climas emocionais, ele te dá, é, mundos, mundos, então, quando ele começa a mais daquele jeito, a primeira música do, do, outono, no sudeste, aquilo vem muito do arranjo que o Tonho fez de violão depois caiu na banda, né, ele tá me dando uma planície, por exemplo, eu vou cantar aquilo numa planície, é, as músicas com ele, elas têm muita mudança de clima, então, o Tonho também é um cara que tem muita habilidade, técnica, pra, enfim, e há pedaços de música dentro de outro pedaço, pra quem é nosso ouvinte aqui, aquilo que o Bach chamou de fuga é você ter várias vozes ao mesmo tempo, é como se tivesse quatro caras assobiando, né, então são várias músicas pra falar do jeito leigo, várias músicas tocando ao mesmo tempo no mesmo campo harmônico, né, então o Tonho em várias canções e o Tonho do mesmo jeito que ele fecha o olho e toca, ele é muito cerebral e ele consegue com muita simplicidade, isso que é o mais louco, trazer conceitos complicados pra guitarra dele, então tem alguma música que a gente tá fazendo, eu acho que é, eu não me lembro qual é, mas que ela tem um andamento X, então ele tá tocando, e como um guitarrista numa tec, 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 aí, no meio daquele tec, 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 ele tá resvalando nas cordas e aquilo me dá um harmônico que seria um contracanto pra aquilo lá, e aí ele faz um salamalek lá que tem uma abordadura em tal lugar, muitas vezes, nós estamos, como é que tá a internet aí, tá? Tá indo, tá indo, dá uma travadinha, mas o som tá rolando. Muitas vezes, o Tonho, depois que ele chega numa parte técnica difícil, que uma música tá pronta de um jeito carregado, difícil de tocar, o Tonho começa a tirar coisas. Então, por exemplo, uma música que a gente vai cantar de novo, que se você fechar o olho, você pode achar que tem cinco caras tocando, mas só tem nós dois, é Fugitivos, que eu gravei no... Pra onde que eu tava indo? Fugitivos, seu prefeito tá chegando, seu prefeito tá saindo escondido, então eu assumi com ele que eu vou cantar de um jeito mais rítmico, que eu tenho um jeito de cantar, que às vezes eu falo, então eu ignoro os beats do andamento, né? E aqui, pra ajudar o Tonho a pirar, o que vai me ajudar a pirar, eu vou cantar mais também no beat, né? Que nem cantor de Hitman Blues, assim e tal. então nessa música, que é uma música que a gente toca há muito tempo, o Tonho tocou ela com a banda e sem, o Tonho já tinha um desenho pronto pra ela e ele começou a tirar coisas, mas aí, depois que você pôs tudo, aí é engraçado, depois que você faz um arranjo, aí você começa a ver, dá pra tirar isso aqui, dá pra tirar isso aqui, dá pra tirar isso aqui, o cara cavou um monte de espaço e coisas que ele tirou, se você fechar o olho, elas estão subentendidas, elas vão soar. Vou fazer outro parênteses sobre psicoacústica de novo. Aqui eu tô falando muito da intuição do Tonho, que ele tem uma mente que funciona esteticamente, filosoficamente, especulativamente. Não sei se você lembra, quando o Michael Jackson lançou o Thriller, a Globo fez um Globo Repórter sobre esse disco. Eu já procurei isso no YouTube, eu não achei, deve ter. Aí tem uma hora que é o Quincy Jones falando como é que ele fez o arranjo. E é uma aula de psicoacústica. Que ele pega os canais e tchan, 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 é Billy Jean, ele pega os canais e Billy Jean. Então começa assim, como é que começa a Billy Jean? Não sei se começa o baixo. Começa com a bateria. Isso. Então exato, ele desmonta isso. Ele falou, o Quincy Jones falou, eu vou traduzir o cara com a minha falta de memória. Mas é como se ele falasse, pessoal, querido ouvinte, não tem mistério, tá? No ocidente, é tudo quatro. Ele vai montando tudo de quatro em quatro. Aí chega uma hora, do mesmo jeito que ele montou, ele começa a tirar e ele fala algo do gênero, ó, depois que um bagulho, ele não falou assim, né? Mas eu estou traduzindo para o dialeto. Depois que um bagulho tocou 16 vezes na tua orelha, se você zerar o volume dele, ele continua tocando. Você já está com o andamento na cabeça, você já está com a bateria fazendo Você já está com Então, a minha música com a do Tonho, ela trabalha com menos redundância do que a música comercial, como é o caso ali do Coincidiones fazendo para o Michael Jackson. Mas a gente lida, porque mesmo a gente sendo mais maluco, vai entre as, não é maluco, mais livre, burro criado solto. A gente, os elementos da nossa linguagem são mesmo do Michael Jackson. A gente só tem mais liberdade porque a gente tem muito menos ouvintes. A gente não é obrigado a gerar um milhão de dólares por mês. Então, a gente está livre. Então, essa tirada de coisas, ela tem a ver com psicoacústico. Muitas vezes, você vai sugerir a nota e não vai tocar. Então, o Tonho faz isso. O Tonho tem nuances de dinâmica. Por exemplo, o Tonho no Sudeste, a gente vai regravar. Ela é um blues. ele falou para mim, Pereira, eu não vou te acompanhar. Porque, vamos dizer, uma guitarra sozinha tocando o Tonho no Sudeste é um seis por oito. Se tivesse bateria, isso aqui. É isso. Aí, o Tonho, na introdução, ele vai no beat. Depois, quando eu começo a cantar, ele desarmou o beat. Ele não vai me dar andamento. E ele falou, Pereira, você canta e eu vou atrás de você. O cara que vai me acompanhar, em vez de ele tocar para eu cantar, ele falou para mim, você canta e eu vou lá atrás de você. Então, eu vou cantar. A lua está nascendo enorme atrás do quartel. Ele vai me dar notas de apoio aí. Ele vai fazer coisas paralelas. Ele vai tocar um pedaço de blues e ele vai comentar a própria coisa que ele está tocando. Ele vai solto. Ele vai como quem estivesse improvisando o blues. Você vira o apanhador dele, né? O tempo inteiro ligado na minha linha melódica. No fim das gotas, ele é o trapezista. Como se eu fosse... É. Você vê que coisa louca? O cara que está ganhando para ser meu aparador está sendo meu trapezista. Então, que nem na outra música, eu acabo num certo... Eu acabo sendo a parte... A parte... Não é fixa. A parte concreta da música. Não é louco isso? A gente... Então, sacou como tocar com o Tonho, acaba tendo inversões de função que são muito fora do eixo, fora do esquadro de você cantar uma canção. Porque o normal é você bate o acorde se você pensar que eu desafino. Amor... Né? Então, a gente... Por exemplo, se eu for... Eu acho que quando sair esse disco, eu vou ter que... Ó, quando... Quando saiu o outono, eu fiz um faixa a faixa com você. Não foi? Exatamente. Lá no Mundo Pensante. Vamos armar de a gente fazer um faixa a faixa desse? Vamos, vamos. E te desmontar mais do que... Mais do que o significado das canções, mas desmontar o trabalho de criador do Tonho, porque eu acho que merece. Ele tem uma leitura. Então, aí, você imagina o cantor em cima dessa maneira... Como é que é? Nada convencional de acompanhar, né? Então, ele me dá liberdade de pensar na poesia, pensar no... No ambiente emocional, pensar que uma frase... Por exemplo, o começo de... Outono no Sudeste. A lua está nascendo enorme atrás do quartel, né? Eu posso... Assim, do jeito que eu cantei, ela não tem andamento. Eu estou falando. Ó, a lua está nascendo enorme atrás do quartel. Se eu cantar isso, eu estou sendo acompanhada. Então, ela me bota para cantar de um jeito muito próximo à vida real. Eu não estou cantando como um cantor. A lua está nascendo enorme atrás do quartel. Eu estou falando. A lua está nascendo enorme atrás do quartel. Está ligado? Eu podia falar está ligado no meio, as pessoas iam cair a ficha. Pô, esse cara está cantando ou está falando? Total. Sei lá eu. Pergunta para o Tonho Penhasco. Então, é tudo isso para dizer. Nós precisamos botar esse Tonho Penhasco na roda, cara. Não, já está, né? Com certeza, quem não reparou na presença do Tonho nas suas músicas, com certeza, especificamente no outono, é muito presente. E aí eu queria saber porque você fala desse momento aí que teve o clique. Vocês viram que, tipo, ó, mudou alguma coisa em cima de uma canção específica. A partir disso, esse clique virou de uma vez ou foi uma coisa que vocês continuaram? Tipo, na segunda música que vocês pegaram, vocês já estavam nesse outro lugar? Já estava. Que demais. Já estava. Quase que eu fico pensando, pô, será que eu estou crendíssima? Mas não é. Porque é um clique, ele não tem a ver com uma canção. Ele tem a ver com a quantidade de exercício que você faz e a partir do momento você está num patamar diferente. Meu, o nome disso é zen. Total. O cara medita, 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 Na milésima vez, na milésima terceira vez, ele dá um passo. Porque aquilo que ele pensou para burro, o zen é isso, né? Você não faz a coisa, você é a coisa. Então, a partir desse exercício de estar junto, de um ouvir o outro, do outro ouvir o um, da gente abrir espaços, tocar baixo, tocar alto, experimentar, errar muito, repetir muito, igual, igual, igual. A gente chegou num outro patamar de interpretação. E é espiritual, cara, de conexão. Total. Aí você vai para o palco e esse show com o Tonho é um show super udigrude. Eu já fiz ele em porão, eu já fiz ele em hamburgueria, eu já fiz ele em hostel. É engraçado porque ele é super refinado e eu fiz uns puta lugar tosco, né? Ele precisa de um amp de guitarra e um microfone, e é isso. E dois caras. E um público que pare quieto e para, né? Então, a gente fica meio, a gente fica muito forte, forte, físico, espírito, convicção. A gente fica muito, quase que eu diria, para parafrasear o Caetano Veloso de novo, invencível como o Bruce Lee. O que que ele fala nessa música? Impávido. É. Impassível. Invencível. Invencível, não sei. Acho que é impávido e impassível. Vou procurar aqui, peraí, peraí. Tá. O fato é, a gente vira o Bruce Lee. E o que que é o Bruce Lee? O que que são esses lutadores de arte marcial? Se não, na tradição, né? Do Kung Fu, do Bruce Lee, desses velhos mestres que exercita, 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 exercita. Impávido e infalível. Puta merda. Mas é isso que a gente fica. A gente não manda porra nenhuma. A gente é dois, dois manés. Liga aquela lampadinha, porque em muitos lugares tem uma lâmpada. Teve lugar que a gente fez, tinha uma, um LED. Eu falei, me dá esse LED aqui, põe ele na diagonal. Como tá em diagonal essa lâmpada aqui? Olha a sombra aqui. Isso é expressão, cara. Então a gente se torna indestrutível durante 45 minutos, uma hora e pouco. Isso vem do exercício. Isso só acontece com as tuas canções que vocês compõem? Ou se vocês quiserem tocar uma outra música, isso também se mantém? Eu acho que isso vem de coisas que a gente tem mais intimidade. Sim. Mas se a gente pegar uma música nova, o fato é que como a gente tem entre a gente essa liga muito forte e inconsciente, o trabalho não vai começar do zero. Ele já vai começar mais pra frente. Uma coisa que o Tonho faz muito, porque ele é de uma geração, eu nasci em 59, ele deve ter nascido em 54, 55, 1955. A geração dele foi criada no fim do Samba Canção, Bossa Nova, Beatles e Jovem Guarda. Então, se você pegar os caras da idade do Tonho, o Zafran não é mais novo. Se você pegar o Mario Manga, por exemplo, que é um cara que tem um repertório louco, uma técnica muito grande, tocou com a Rigo Itamar. É um cara que... Muito blues, muita coisa. Mas são caras que eles conhecem qualquer música dos Beatles de cabo a rabo. Como o Chagas. O Chagas, o Chagas, o Chagas. Esses são típicos, desses caras. Por quê? Eles podem ser caras de um intelecto muito grande, de um refinamento do conhecimento, mas eles fizeram aqueles baile de Beatles quando eles tinham 16 anos. E aquilo, e Beatles, é engraçado porque é muito simples, mas é muito complexo. Para começo de conversa, a gente, quando eu estava falando, explicando a canção, quatro, eu passo aqui, quatro aqui, quatro aqui, e aí bate um acorde aqui, outro acorde aqui, é dominante aqui. Nos Beatles, tem os acordes, mas os Beatles funcionavam que nem música barroca. São vozes que vêm. Já começa aí, que já é esquisito na música pop. Cada um deles, o Paul McCartney, era um inventor de linhas. Então, o Paul McCartney estava no mundo próprio tocando contrabaixo. Eles inventavam grandes riffs de guitarra. O Ringo é um cara tão simples que ele é incopiável. Então, é uma banda que aquela mistura deu para a pessoa simples do mundo, para o cidadão comum do mundo, ela deu muito repertório técnico musical. Fraseado, procedimentos, procedimentos. Eu podia estar falando com você aqui de música serial, música concreta, música erudita, contemporânea. Mas os Beatles ofereceram para nós procedimentos. Um jeito de fazer uma introdução. Não tem uma música que faz assim. Que droga, eu queria ser o... Sabe aqueles caras que abrem a boca e saem a música inteira? Tem música dos Beatles que começa... Tem uma música que começa com uma microfonia. Começa com uma microfonia. Ou tem outra. Close your eyes. Que começa assim. Close your eyes. Mas, meu, quem começa a música assim? Então, caras muito populares estão trazendo procedimentos que quebram a regra. E que eram erros, né? Ninguém gravava microfonia. O próprio Alô, eu estava comentando isso, eu não lembro com quem. Mas, assim, os Beatles têm essa coisa que, tipo, é a primeira vez que se berra em uma música. hoje, a gente já passou o Iggy Pop, passou o Metallica, a gente está acostumado com outros tipos de berro, o próprio Fred Merckley. Mas, xilose, e é, e é, e é? Então, os caras estão berrando. O bel canto que existia até então, ele é simplesmente atropelado. e a popularidade dos Beatles que pega exatamente nesse ponto que as pessoas comuns viram e falam nossa, não é algo tão rebuscado, não é algo tão inatingível. As garotas que gritavam no show dos Beatles, elas gritavam basicamente porque os Beatles também gritavam. Ah, eu também quero estar ali, eu não sei cantar. Ah, gritava. E o fato de eles terem se tornado muito populares fizeram com que eles pudessem quebrar as regras do estúdio. O estúdio se torna um instrumento musical basicamente porque os Beatles na trajetória deles entenderam que tipo, não pode por quê? Quem disse? Claro que ali do lado o George Martin o tempo todo. Sim. Não, dá para fazer diferente, mas volta. Mas muito, gozado, muitas vezes a invenção vem, não é só de você estudar, acho que estudo é importante, a ciência é importante, o raciocínio, a lógica é importante, mas se você, além de ter conhecimento, inteligência e razão, se você não for um pouco chucro, você precisa violentar, você precisa dar aquela puta, não foi, vou colar com cuspe, foda-se, foi. Então os Beatles, certamente eles tinham um domínio técnico do instrumento, do 2-5-1, que são os três acordes clássicos da harmonia de pop vagabundo, eles tinham domínio daquilo, e eles tinham alguma coisa de criatividade, a junção deles ali, que é uma coisa de chucro, você só faz porque você não sabe que é impossível, então eles fizeram. E a outra coisa que tem a ver com o que eu falei agora há pouco de as coisas que você desperta no público, no duro, isso é uma coisa que quando eu estudava saxofone, como os professores ensinavam jazz, porque saxofone é um instrumento que vem do jazz, então o cara manda você estudar, a Charlie Parker. Eu tive vários professores, o Roberto Sion foi o cara que eu consegui explicar para ele, pô Sion, eu não vou ser saxofonista de jazz, eu vou tocar aqueles quatro compassos no começo da música do Lulu Santos, eu preciso soar bem, aí ele virou tudo de cabeça para baixo, mas, então, eu tinha essa bronca, eu gosto de jazz, mas eu tinha essa bronca porque eu pensava, pô, jazz, todo mundo diz, é legal, quem toca jazz toca bem, mas eu pensava, pô, mas o pop, com aquela coisa, com aqueles três acordes, aquela coisa que parece sempre igual, é ele que está passando o veneno para a orelha do grande público, então os Beatles, quando eles estão cantando Shilovs, estão gritando, estão fazendo a introdução maluca, usando a microfonia, a mensagem subliminar, é engraçado porque eles eram sempre os comportadinhos, mas eles estão passando uma mensagem subliminar, sensorial, de desobediência, total, desobediência à regra e de expressão, e eu associo a expressão forte com libido, com sexo, com erotismo, então, isso que é bonito da canção, isso que é bonito da canção, tem a letra, mas não é só a letra que conta, eu acho que assim, ouvir legal uma canção, cantar legal uma canção, tocar, performar, e ouvir, ouvir, quando eu digo ouvir legal, é você ouvir uma música, você ficar arrepiado, você chorar, você ficar louco, você falar, caralho, isso é sexo, isso é uma experiência sexual, é, é gozo, é transcendência, eu estou falando dos misticismos baratos, cara, não é, isso não está só no ato sexual, o orgasmo não está só no ato sexual, o orgasmo não é só a troca de fluido e gozo e o caralho, não, é uma epifania, pô, e é uma parada de energia vital, basicamente, sim, energia vital, você falou, você falou a palavra, a gente está acostumado a associar o gozo do sexo ao sexo, mas o gozo é o que faz a gente viver, né? E ele está num monte, ele pode estar num chocolate, ele pode estar num chocolate, chá e o Willian Wright para falar de energia orgônica. Uau! Aliás, eu vi a entrevista daquele menino que você conversou, o Gustavo... O Guit. Cara, que entrevista legal, ela é comprida, mas esse cara abordou tanto assunto e eu acho que ele fala, ele está falando de energia vital, está falando da sociedade, está falando de meditação de um jeito que está muito, conversa muito com a vida comum, cotidiana da gente, porque às vezes a gente tem defesa da meditação ou porque a gente fala, pô, vai chegar um cara com umas roupas de uma bata de linho e vai botar uma música New Age, não sei o quê. Meu, o cara falou de tudo, o cara era quase humano, desconstruindo e abrindo espaço para a gente... O texto dele é muito simples e eu achei que ele fez muitas análises interessantes. Recomendo para o querido ouvinte. Essa entrevista foi bem legal. Deixar o link aí, quem quiser ver, depois assistir aí o papo com o Maurício, continuar lá que vai embora. Mas, já que você tocou nesse ponto, eu perguntei essa coisa do... se esse encontro, esse clique seu com o Tonho, se ele também nem se dava em outras canções, ou se eram só nas canções de você, de que vocês compõem. Mas tem outra questão que eu acho que está atrelada a isso de alguma forma, e aí vamos para esse outro lado aí, se é para ir para o freestyle, vamos embora. Vamos ver. O quanto as canções ganham vida e elas se tornam um terceiro elemento nessa dupla? Entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu estou da tese, eu mexo nas minhas canções, nos arranjos, até o momento que a canção também faz um clique quando ela está pronta. Ela fala, meu, não mexe mais em mim, cara. Se você mexer daqui para frente, vai dar merda. Você vai estragar. que nem quando você faz bolo, faz gemada, sabe? Tem o ponto certo. Não mexe mais. Então, isso também é uma coisa que eu descobri depois, no começo, às vezes, coisas que estavam prontas, eu mexia. Porque tem isso, a gente que é músico, que trabalha de um jeito mais livre, sempre precisa, vou fazer um rearranjo disso, vou pegar aquela música que os caras gostam de me ouvir e eu vou fazer um arranjo diferente. Tanto que, ultimamente, eu comecei a voltar para os lugares onde eu acho que a canção esteve pronta. Então, canção que eu acho que está pronta, eu não mexo nela. Isso pode ser qualquer banda, ela vai tocar do jeito que a canção é. A canção chega num momento, ela vira um cristal. Acabou. E a canção que te diz? A canção diz. Porque, porque eu estou há muitos anos na janela. Então, é que nem, vamos dizer, se eu fosse padeiro, eu sabia o ponto da massa. Eu sou cantor, compositor, eu sei o ponto da massa da canção. Chega uma hora, eu já tenho mais ou menos a intuição, meu, se eu mexer aqui, eu não vou acrescentar nada. Pelo contrário, eu posso até quebrar ela. Então, vamos parar aqui. Se ela tiver que dar um passo para frente, vai ser na estrada, num acidente ou num incidente. Se não, aqui, ela já é perfeita ou quase isso. Então, a canção dá esse aviso. Isso tem a ver com a canção, com o arranjo, com o jeito de cantar. Então, eu me ouço cantando antigamente. Minha voz tinha algumas características que ela não tem mais, por N razões. Primeiro, é coisa de quando a gente é mais novo. Isso tem muito em jogador de futebol. Você quer fazer firula, porque você tem voz sobrando. Canta para cima, canta para baixo. Dá três piruetas, faz, a nota vai... Sabe? Você faz, enche a música de coisa. Enche. Então, eu, depois de uma certa época, no Mulheres, eu cantava muito com vibrato. Eu tinha uma voz brilhante. Eu comecei a pensar, não, não é só porque eu sou capaz de cantar assim que eu vou cantar assim. Não, eu vou cantar de um jeito... Tem que ser intencional. Eu preciso cantar de um jeito que eu diga eu quis cantar assim. Aí, é um capítulo dois. Não basta você ter físico e técnica, você tem que achar aquele tal jeito que é o intencional. Então, eu acho que uma coisa que tem agora que eu sou mais velho, minha voz é menos brilhante, eu tenho um refluxo que alterou o timbre e alterou os meus alcances. Então, eu estou tendo que cantar essas músicas difíceis do meu repertório, porque elas têm salto melódico, elas têm muita nuance. Eu tenho menos aparelho para cantar do que antes. Então, eu preciso abordar com mais sabedoria. Algumas coisas, nem sempre eu consigo, mas eu estou buscando. Então, é engraçado porque como o corpo da gente muda e a voz não tem jeito, é um instrumento que depende do corpo, é diferente de uma guitarra ou de uma bateria, embora também dependa. Então, não dá para eu querer cantar as coisas como eu cantava aos 20 anos. Então, é até engraçado, que nem eu te falei, a música chega no momento que ela diz estou pronta, só que aí ela aparece na minha frente e fala estou pronta e sou assim. E eu falo caralho, mas eu não alcanço mais o jeito que você é. Então, a música é generosa. Então, ela fala então vamos fazer o seguinte, eu vou me abrir de novo e a música volta para a experiência. Você abre o capô e volta para a oficina. E eu vou ter que achar, a música vai ter que se render a que fisicamente eu não consigo mais cantar ela como eu já cantei. Ou, também outra coisa que pode acontecer é, ela está pronta. Está pronta para a minha cabeça e para a minha emoção de 20 anos, só que hoje eu tenho 60. E eu entendo ela talvez de um jeito mais cético ou mais apaixonado ou mais tranquilo ou achar, não precisa fazer tanta força para cantar isso. Aí eu converso de novo com a música. Então, seguramente uma das coisas, especialmente quando eu estou trabalhando com o Tonho, que é um cara que abre muito espaço, eu faço menos força para interpretar hoje. Eu deixo muito silêncio rodar. E como o Tonho, às vezes, eu trabalho com o andamento da música, porque música é isso, a gente está lá, pá, pá, pá. Às vezes, em certas canções que tem mais drama, eu espero para cantar o verso seguinte, eu espero até o último momento, quase que para a pele da pessoa que está ouvindo, falar, cara, o cara vai atrasar, o cara vai atrasar, caralho, o cara não. Lógico que eu não faço isso por exibição. Eu acho que isso vai trazer uma atenção ou um relaxamento para o público, uma atenção. Então, eu fico lá como se é cênico, mas é que nem se estivesse numa rédea. e isso varia de público para público. Que loucura. O bom de ter um show muito solto como esses de Duo é que tem plateias que abraçam mais rápido a música, tem plateias que abraçam mais devagar. Não é desatenção ou que a plateia é mais... Não é por isso. Tem um dia, cada plateia de um jeito. Tem plateia que você faz assim, ela chora. Tem plateia que você faz assim, ela espera para ver o que vem depois. cada plateia de um jeito. Tem plateia que ela está ganha desde o começo. Tem plateia que você termina o show e não tem bis. Não quer dizer que ela não gostou. Quer dizer que ela tem um jeito de atuar. A plateia atua. Isso é uma coisa que eu sempre conversei, especialmente com as bandas. Porque num show de dois, dois caras em cima do palco, a gente está sempre ligado. Se a gente vacilar, a gente morre. Dois caras estão sempre com tônico. ficar na cara. Agora, uma banda, às vezes, a banda está um tomou um conhaque antes, o outro está olhando não sei quem, a outra brigou em casa com o namorado, com a namorada, sei lá o quê. Às vezes, a banda, a liga está um dia ruim, o som não está legal. Uma coisa que eu converso, eu gosto de ensaiar muito com tudo, com um cara, com a banda, eu gosto de ensaiar muito, porque eu quero ir para o palco igual um míssil. e uma coisa que eu converso com a banda, para mim, uma banda, ela é igual um time da NBA, ela tem que abafar o público. Se a banda for para o palco e vacilar, o público janta a gente. Pode ser em uma casa de 40 lugares, muito pior se for em um estádio. E eu lembro de ter shows que a gente estava desconectado entre a gente, o público começa a falar, a se coçar, não bate palma, não canta junto, ele cresce, ele cresce, começa a pedir coisa, começa a perder o respeito. Então, a banda tem que se impor, para se impor, ela tem que ser igual a esse time de basquete, tem que estar todo mundo num bloco, atacar junto. A gente tem que atacar o público, como o NBA vai lá, um bloqueia, o outro faz a cesta e voltar rápido para se defender. Então, a banda não pode estar frouxa no palco, mesmo que seja para tocar uma coisa doce, respirada, mas ainda, a gente tem que estar com muito tono para gerar silêncio. E aí, isso vira, então, um disco. Eu, com o Tonho, eu viro um disco. Porque eu quero registrar, não é nem tanto pelas canções, eu quero registrar um jeito de fazer. E eu quero ter um bom registro desse trabalho criativo do Tonho na guitarra, como eu tive um bom trabalho do Daniel no piano quando eu gravei Eu Mergulhar na Surpresa. Eu acho que às vezes eu me vejo ensaiando com esses caras, eu falo, cara, o que é isso? Que experiência que eu estou tendo de estar com esses músicos? Então, eu quero registrar o trabalho do Tonho e, se possível, porque ele é um cara mais introvertido e não gosta de botar banca. Mas, às vezes, eu falo para ele, Tonho, é uma pena que você não gosta de botar banca, porque você precisava ir para o meio do Maracanã e contar para as pessoas que você faz o mundo virar de cabeça para baixo. Então, eu acho que talvez a gente consiga, é até uma oficina, explicar um pouco o processo do Tonho, é que ele é meio desencanado disso, mas o Tonho me lembra aquele verso daquele clássico das antigas, tu pisavas nos astros distraídos, os mutantes gravaram isso, não foi? Chão de estrelas. Minha vida era um palco iluminado, como chamar chão de estrelas, né? O Tonho pisa os astros distraídos, ele anda pelo espaço pisando os astros distraídos, com os instrumentos que ele mesmo fabrica, que é outro dado dele. Eu queria comentar isso, mas o índice é luthier, né? Demais, demais. E aí, o repertório já está definido, e vira disco... Pode alguma coisa mudar, mas é... Vira disco esse ano, mas sem previsão de lançamento esse ano. É, não sabemos. Repertório definido assim, a gente chegou em dez músicas, meio na intuição, não tem, não tem, como é que eu diria para você, não tem como a gente se achar nesse disco, a gente é dois caras, comuns, guitarra, voz, um repertório que já é conhecido, e a gente vai tentar fazer ele do jeito mais solto que der. Então, é um processo, né? E vamos ver, agora a gente não sabe, eu não sei, cara, eu não sei o que é feito da indústria fonográfica. Quem que me falou, acho que o Chico outro dia estava conversando comigo, o Chico Bernardes, meu filho, que está na mesma casa que eu, ele estava falando, cara, eu não sei, falou para mim, eu não sei, será que a gente vai querer fazer show? Será que hoje, ele falou para mim, hoje eu não sei, não sei se eu ia querer, eu não sei se, eu não sei onde está aquela vontade de estar em cima de um palco. Eu falei, olha, nós não sabemos como a gente vai chegar no fim disso aqui, né? Em que tem a pandemia, tem a situação política, tem o fato das casas fecharem, talvez as casas que foram as nossas casas e abrigos, onde a gente, os palcos nossos, talvez não estejam mais de pé, eu não sei, não sei se, muitas já fecharam, e mesmo as que estão fazendo, como a Francisco, ou Bona, ou Odo Borogodó, e tantas outras que estão fazendo campanha, será que elas vão conseguir aguentar três meses, seis meses? E como é que o público vai estar? O público vai estar com medo, vai estar de máscara, vai poder lotar, não vai poder lotar? Cara, realmente, o ano passado dava essa impressão, eu pensava, pô, cara, eu vou subir no palco, nossa, vou botar pra fuder, agora não sei, não sei, sabe corrida de Fórmula 1, quando capotam carro, aí entra aquele Mercedes na frente dos caras, eles ficam andando a 20 por hora, e aí, o primeiro colocado podia estar dois minutos na frente do segundo, só que naquele momento embola tudo e começa do zero, então eu tenho a impressão, não só essa relação da gente com o público e as casas, mas eu acho até que esse mercado vai começar do zero de novo, quem que vai ser o nome da vez, quem lançou muito, quem fez muita live, quem ficou quieto e sumiu, sei lá, de onde vai vir o dinheiro? Vai ser, agora ainda está surgindo, eu não sei como isso vai chegar na música popular, esse tal de NFT, a tal do criptoarte, eu não sei se e quando isso vai ser popular, porque envolve muita jogatina de especulação de dinheiro mesmo, mas certamente vai ter, por exemplo, a live não vai parar de existir, então, se vai ficar muito caro eu ir tocar em Juiz de Fora, eu vou fazer uma live, a live é diferente do show, então, eu realmente não sei o que vai acontecer com o mercado e com a rotina da gente, não sei, cara. Mas vamos voltar para o que a gente sabe, porque além desse disco com o Tonho, você tem mais planos para 2021. Tem mais planos, então, como eu não estou na estrada, eu estou registrando coisas, você vê, não são coisas inéditas ainda, eu estou escrevendo inéditas, mas isso eu não escrevi. Então, eu vou registrar coisas que já existem, uma é esse do Tonho, que é prioritário, assim. Aí, eu estou na mesma casa que o Chico, e o Chico desenhou para uma live do Sesc, ele releu de um jeito violonístico o Pramarte, que é o meu disco de 2007, de um jeito que ele transformou as canções bem embaladas folk, daquele jeito que o Chico trabalha com o violão, que ele muda as afinações, o saco, depois que o Chico nasceu, é que nenhum violão em casa eu consigo tocar, porque eu não sei tocar as afinações. Nada, nada está afinado. Eu tenho uns quatro violões aqui, eu fico puto, cara. Isola um dele e fala, não, esse aqui é o Mila Ressosciví. Não, dane-se, dane-se, eu não quero saber, dane-se, eu não quero saber, abandonei, eu preciso tratar de cantar direito. O fato é que o Chico fez uma leitura e ele é um cara que me surpreende, porque é moleque, está tocando violão, ouve as bandas de foto, tem as influências dele, mas ele tem uma maneira de, como eu sou um cara acostumado a tocar com um cara só, então quando eu estou com um músico do meu lado me acompanhando, eu fico, eu presto muita atenção e ele tem um caminho dele, o Chico é um cara muito, é muito, não é introvertido, introspectivo, então ele consegue, eu acho que não por acaso, o violão é um instrumento que você abraça para tocar, o Chico é um cara que está no instrumento dele, ele não é guitarrista igual o Tim, é um violonista, o cara das afinações, dos timbres, o trabalho dele é muito, é que nem o Chico parece mais velho de todos aqui, sabe, o cara que faz cachaça no interior, aí eu vou deixar seis meses no barril, o Chico é esse tipo de cara, o Chico é envelhecedor de aguardente, então eu quero gravar esse para a Marte de um jeito mais adequado a minha voz hoje e a minha personalidade hoje, eu acho que os meus discos, eles são do jeito que eles têm que ser, eu não me arrependo de nada, mas o tempo passa, às vezes eu olho e falo, eu gostaria de cantar isso de outro jeito, e o Chico achou um caminho que me fez respirar, renovar um pouco para a Marte, e a outra coisa que eu quero ver se eu consigo, eu não sei bem os timings disso aí, é registrar o Pereirinho e Pereirão que eu fazia com o Martim quando ele tinha 18 anos e o Terno não era uma banda, não era estourado, que não tinha o Terno, porque depois que o Terno chegou com muita força e caiu na estrada, então o Tinho ganhou, ganhou o mundo dele, e é isso, tem que ir, e como o Tinho tem o trabalho só do Terno, não sou eu que vou pedir em chá para ele, pô Tinho, vamos gravar o Pereirinho e Pereirão, mas como ele também está mais devagar agora, porque aquele monte de show que ele fazia com o Terno e tal, eles não estão fazendo, e eu sei que ele está também produzindo um disco lá, mas eu falei, e aí Tinho, você acha que nessa paração toda a gente consegue gravar o Pereirinho e Pereirão? também deu oito, dez músicas, e ele achou que sim, ficou contente de fazer, basicamente, a mão do Tim, que é uma mão mais nervosa que a do Chico, o Tim é bem elétrico, os dois são geminianos, não é louco que eu vou gravar três discos com três geminianos? são geminianos diferentes, o Chico é para dentro, o Tonho é para o espaço e o Tim é elétrico, o Tim é elétrico, o Tim é o mais rock'n'roll de todos, embora ele pareça mais quietinho assim, mas ali é uma eletricidade danada, e eu falei para o Tim isso também, cara, a minha voz está mudando, está ficando mais velha, então se a gente demorar para fazer esse Pereirinho e Pereirão, é difícil cantar com o Tim, porque o Tim está com a voz no auge dos 30 anos, alcança muito, ele tem um soprano bonito, o falsete, então vamos ver, se der tempo, nunca eu fiz três discos no ano, é trabalho para burro, o meu processo é lento, eu não gosto de correr com isso, mas vamos ver, se der para fazer esses três negócios, o Diversões, que é aquele show que eu fiz no centro da terra, eu dei um passo para trás, porque eu corri atrás das editoras, e realmente, a liberação da tradução das músicas é muito, muito, muito difícil, é caro, e as editoras têm uma má vontade tremenda, porque eu já não, se eu fosse simplesmente cantar em inglês lá na América, já era difícil, se eu fosse cantar em inglês no Brasil, é mais difícil, se eu for cantar em português traduzindo, aí é quase impossível, eu vou ver, mas, aí eu vou ter que pensar outra maneira de fazer, talvez, os singles que der para fazer, não sei, ou lança pirata, mas tá, ou lança pirata, o problema é que, eu não sei qual o problema, eu tenho que pensar no seu, você vê como mudou, se fosse dois anos atrás, o problema é que não dá, porque não sei o que, porque é fácil de me acharem, hoje eu já digo, não sei, vamos deixar tudo suspenso, não sei, não sei, mas assim, só para fechar, tudo isso que eu falei, respeitável público, tudo isso que eu falei aqui, pode não ser, mas o repertório com o Tonho está definido, o repertório com o Chico está definido, e o repertório com o Tito, está travando, você está me ouvindo? Estou, agora estou, com o Chico está definido, é o Pramarte, vou sentar com ele, para dar a última, é o Pramarte, a gente vai fazer entre oito e dez músicas, uma coisa que é, que eu diria que é quase inédita, nesse Pramarte com o Chico, é que eu vou fazer uma versão, para uma música chamada Penhasco, que eu nunca consegui cantar nos shows, porque ela tem cinco minutos, ela é um texto gigante, e eu nunca achei um arranjo para ela, e o Chico achou um caminho, então ela vem diferente, demais, com o Martim, ainda não conversei, porque ele está, eu sei que ele está gravando, ele anda enfiado lá, com o Gui Jesus, que é o produtor amado dele, eles estão trabalhando, mas não adianta nem eu me apressar, as coisas todas já estão atrasando, mas Perenão, originalmente, qual era o repertório? Tinha Sai Guarabira, tinha Spinetta, Itamar Assunção, Tonico e Tinoco, Hanco Williams, Johnny Cash, demais, que mais, era assim, coisas que dá para abrir voz, sabe? Aham, demais que tinha, aí a gente interessa, Beatles, deixa eu lembrar, se tem Beatles, será que não tem? Tem Raul, deve ter Beatles, porque eu tinha gostado tanto, eu não cheguei para, como nós não sentamos, no show tinha Beatles, tinha até alguma coisa minha, alguma coisa dele, mas eu acho que a gente vai fazer só os clássicos dos outros mesmo, eu devo estar esquecendo, ah, sabe qual que tem? que é uma música que o milionário Zé Rico cantava, vai para o inferno com seu amor, é uma rancheira, uma guarânia, que tem essa coisa, né, da abertura de voz, o que que tem abertura de voz? Fox, os argentinos sempre abriram muito naquele rock meio progressivo deles, né, o country, a música caipira, a moda de viola, o Tim mesmo tem esse, ele treta com esses Fleet Foxes lá, essa banda americana, que abre voz lindamente, tem um trabalho, o Tim é muito ligado nessa coisa, com o Chico a gente abre alguma coisa, mas o Chico vem mais como violonista, até porque, com o Tim eu já cantei muito, com o Chico é uma tripe diferente, a minha voz e a do Tim, a gente tem esse timbre metálico, esse im, que é um médio brilhante, e o Chico tem uma voz mais, mais aveludada, como é, por exemplo, a voz do Sting, que não é uma voz que tem aqui, é uma voz, ela é mais, não sei se ela não é tanto no Nardi de Galo, não sei como é o nome desses tipos de voz, então a voz do Chico, quando eu canto com ele, eu emito diferente para colar nele, que é uma característica bem diferente da minha, então o legal é que também, vou fazer esses trabalhos, vou registrar, e você acaba sempre aprendendo alguma coisa, porque você vai tocar com caras diferentes, mesmo sendo meus filhos, a pegada é diferente, a onda é outra, então você tem que correr atrás dos caras, então bora nós. Martim, Chico e Manuela. Manuela, ela estava em umas peças aí, ela eu acho que, a Manuela, ela é minha filha do meio, tem um canal chamado Epifanias Noturnas, então ela está em um momento super, agora ela está fazendo os podcasts, com as migas feministas dela, chama Chá das Quatro, eu acho que esse confinamento pegou ela de um jeito, diferente dos meninos, que os meninos já estavam na estrada, e ela estava investindo no trabalho, e uma das coisas, a onda dela é ser dubladora, então ela tem as coisas autorais, e a dublagem, ela parou de ir, porque eles não estão vacinados, não estão saindo, um estúdio é um estúdio, é ar-condicionado, você está confinado lá dentro, e eu nem sei como eles estão fazendo dublagem, se eles estão fazendo remotamente, porque não para de ter série, então a Manu, eu vejo ela estudando, ela está me abrindo a cabeça, ela quer que eu faça um podcast, um programa de rádio, qualquer coisa assim, eu acho que sim, eu preciso, mas sempre eu penso, eu preciso fazer as coisas da música primeiro, e puxar ela para a música? Eu não sei, ela tem um, eu sei que ela está, eu não sei se pode falar isso, mas ela, uma hora dessa, ela vai, não conta para ninguém, ela vai fazer o Epifanias O Musical, eu sei que ela está escrevendo isso, então ela tem o, eu acho que os dois, os dois meninos, o Chico e o Tim, eles tiveram uma chegada muito forte, e não é sempre que isso acontece, eu mesmo, eu já cheguei no Mulheres, eu tive uma chegada forte, e depois do Mulheres, eu desacelerei, foi muito duro, porque eu tive seis, sete anos no Mulheres, com muita visibilidade, e depois eu tive uma década de 90, super cruel, e faz parte, é a carreira assim, às vezes você demora muitos anos, então ela, ela pegou essa pandemia pela frente, que ela dificulta tudo, então realmente eu não sei, o que ela está pensando, eu sei que ela está expandindo Epifanias, e eu imagino que você emplacar, como influência, talvez seja mais difícil, do que como músico, emplacar eu digo, você achar o trilho, porque um músico, a gente tem um trilho, você tem um trilho, depois que você botou o trem, esse trilho, ele vai, pode ser rápido, devagar, ele vai, pega o público na estação, e segue, agora influência, o que era um influencer, há dois anos no YouTube, hoje com 30 segundos de TikTok, meu, você derruba um cara com 10 anos de YouTube, é muito louco, o mundo digital, ele é mais desobediente, que o mundo da música, o mundo da música, bem ou mal, a gente ainda grava, lança, e canta, na estrada, por mais que seja no streaming, mas ainda tem uma, um certo mapa, sai da internet, sai da internet, enfim, eu me preocupo, mas eu me preocupo, com o caminho dela, e eu acho que, está trancado nesse momento, é melhor você estar trancado, jamais estabelecido, e ela ainda não está, embora eu acho que, eu converso muito, o texto e a análise dela, das coisas, é muito legal, eu gosto do texto dela, a gente troca muita figura, ela é muito crítica, ela é muito gozada, e, hoje é mais, hoje é mais comum, mas eu lembro, a Angela Dipp, atriz, que ali, quando apareceu, mulheres, no espaço off, naquela cena, ela era dos, da, árpias e ogros, era ela, ela, o Marcelo Mansfield, e a, aquela baixinha gaúcha, meu, como o nome está me falhando, que fazia a terça, que faz a terça insana, a Grace Janucas, a Grace, a Grace e a Angela, e eu lembro da, de conversar com a Angela, que a gente estava, tinha muitos espetáculos, que eram, atores, tinha muito isso, umas coisas misturadas, nas casas dos anos 80, então, às vezes, você estava com um bando de ator, e trocava ideia, né, e ela falava, é, tem pouca mulher humorista, e eu lembro do Marcelo Mansfield, falar isso, é, tem a Emma Dávila, tem a Berta Loran, mas não tinha muita mulher gozada, né, a Lucy Libol, mas era mais comum o comediante ser homem, né, sim, e eu acho que a Manu, ela não é uma comediante exatamente, porque eu acho que, essas, esses caras, essas gentes mais novas, homens, mulheres, cis, trans, o que seja, eu acho que eles vêm com um texto, que eles soltam o humor na tua cara, como quem solta um direto no queixo, então, eles têm humor, mas eles não perdem a contundência do texto, que eu acho que, antigamente, o humor, a gag, a torta na cara, sobrepujava, né, então, a Manu, acho que tem um pouco dessa coisa da mulher, mulher que tem um texto, que é, a Regina Cazé tem, a Tata Werneck tem, hoje, nas gerações de agora, isso é mais comum, né, da mulher, a mulher que lasca o texto na sua cara, antes tinha pouco, tinha pouco isso, então, vamos ver, eu torço, eu fico torcendo, eu sou pai, né, eu acendo uma velhinha para cada um, e torço não só para eles desempenharem bem, mas para eles ganharem o dinheiro, e terem a vida deles, porque, se eu não sei como vai ser o mercado, em termos de modo de funcionamento, eu não sei como vai ser de grana, né, e eu tenho a experiência de, tendo criado três filhos, praticamente, eu tive que pegar muitos trampos fora da música, a música ainda pega hoje, com um trabalho como o meu, é muito difícil, você sobreviver só de música, né, então, isso eu falei para os três também, meu, se pintar um trampo, escrever roteiro, de, sei lá, ser ator, dar aula, fazer um documentário, o que vier, tem que traçar, porque a gente não sabe como é que as carreiras se consolidam, né, não, isso de alguma forma, isso conversa com a carreira principal, sim, sim, total, eu acho até que, eu mesmo, já dei aula, já dei oficina, faço essa coisa de locução, já fiz algumas coisas como ator, mas a gasolina de tudo, é o meu trabalho autoral, eu não me tocava, porque antes eu pensava, pô, às vezes, o trabalho autoral dá prejuízo, porque você tem que casar dinheiro, fazer o disco, bancar, correr atrás, ter produção, mas se você não fizer isso, as outras coisas, não aparecem, essa é a, é o que desencadeia o resto, é a que dá visibilidade, que dá a diferença da tua pessoa, né? É, e menos essa coisa, mercado, eu acho que tem uma coisa que é, a paga desse trabalho, é a satisfação de poder fazer o que, exatamente o que você quer. é, 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 quase que, é, não tem jeito, quando você, e tem muito isso por aí, os trabalhos, quando você começa a refinar, ou botar muita informação, ser diferente, o público começa a diminuir, você tem que achar jeitos, de financiar a sua liberdade, ou, cair no, no mainstream, mas isso, isso eu pensava antes, pô, eu podia fazer um trabalho mais comercial, e pronto, eu sobreviveria como músico, só que não é simples assim, se você não é da sua, do seu temperamento, você não vai fazer, não adianta querer, uma coisa é o Lulu Santos, que consegue fazer o comércio, com aquela energia, se eu quiser fazer, eu não consigo, eu faço aquelas músicas em 5x4, eu sou diferente, então, como eu não vou ter um giro financeiro desses, eu preciso, eu demorei também muitos anos para entender, eu preciso correr atrás, e descolar o meu por aí, o que vier eu traço, porque realmente, com o tipo de trabalho que eu faço, ele não tem um retorno financeiro que sustente ele, porque não é só ele, às vezes eu penso, a gente fala muito em lei de incentivo, a lei de incentivo, ela sustenta o trabalho, e eventualmente o próximo trabalho, mas a gente precisa fazer supermercado e pagar aluguel, e a lei de incentivo não paga isso, ela garante a carreira da gente, mas a comida, a gente precisa se virar, total, mas, bem ou mal, está dando tudo certo, então, quer dizer que em 2021, veremos, pelo menos o processo de três discos diferentes, torcei que Pereirinho e Pereirão entrem nessa, que o Tim consiga arrumar uma brecha para isso, e, seu Maurício, falamos sem parar, como sempre, dessa primeira vez registrado, nossos papos, eles se alongam, agora... Só para o público não assustar, não durou muito menos, nem muito mais do que quando a gente se telefona, que medo! Mas, por outro lado, a gente conseguiu fugir dos temas que nos assolam, e falar de coisas que a gente gosta, então queria agradecer aí, seu tempo mais uma vez, por ter participado aqui finalmente do meu canal, e vamos esperar esses discos todos aí. Obrigado. Vamos devagarinho. E, obrigado por me deixar falar sobre música, de um jeito que nem sempre eu tenho a chance de falar, que são as tripes de músico, que geralmente a gente conversa isso no ensaio, então, para os seus ouvintes que viram a gente, vocês tiveram um pouco de making-off aqui. E é bom falar isso, porque a parte legal da música é muito essa, é isso que faz as minhocas mexerem na cabeça da gente. Legal que pintou esse... Legal que pintou, mas muito bom você destampa a gente. Fiquei contente de estar com você, e, pô, continue metendo a mão. Pode deixar. E vamos retomar aquela história aí, quando sair o seu trabalho do Tonho, e vamos fazer o making-off do making-off, né? Vamos, vamos, vamos. Eu acho que pode ser superlegal, cara. Maravilha. Seu Maurício, obrigado aí de novo, vamos falando, e até já. Abração, fica bem. É, isso aí, você também. . . . .